E aqui no nosso programa também tem promoção, gente. E pra falar pra nós da Promo Fofuras, está aqui ao meu lado a Caliane. Tudo bom, Caliane? Tudo bem? Tudo jóia. Olha, gente, vou mostrar pra vocês. Mostra essa tabela aqui, ó. Tabela de desconto, Promo Fofuras. Etiqueta azul, 20% de desconto. Etiqueta verde, 30%. Etiqueta amarela, 40%. E etiqueta laranja, até 50% de desconto, é verdade? Exatamente. Olha só que legal, gente. Vamos mostrar uma vitrine só pra... Tudo com 40% dessa vitrine aqui, é isso, cara? É, a gente tá com várias promoções bacanas até o dia 16 de abril agora. Nós estamos com uma taça bem sugestiva pra namorados, casais. De 59 por apenas 35 reais. Algumas outras coisas bem bacanas também. Olha que legal, gente. Então, essa taça aqui é um abridor de vinho por apenas 35 reais. Essas escovinhas, dá uma olhada. As escovinhas de 24,90 estão saindo por 14,90. A gente tem um abridor de garrafas ali, que é uma coisa bem sugestiva também, de apenas 29,90 por 17,94. Porta celular. Porta celular, 7 reais. Os pendrives ali também, bem bacanas, super bonitos pra você carregar como chaveirinho. Eles estão saindo de 114 por 69. 69. Olha que legal, gente. Essa aqui, olha só, essa vitrine aqui, só pra você ter uma ideia, é de 40%. Mas tem aqui, a gente consegue mostrar. Tem, olha, são 20, 30, 40. Olha, aqui já é 30%, né? O que que nós temos aqui? 30% a gente tem umas coisas bem infantis, bem bacanas, que é a bandejinha pra lanche. De 74,90 tá saindo por apenas 52 reais. A squeeze, que é pras pessoas carregarem a água bem fresquinha, né? De alumínio. De 49, tá saindo por 34. Os bichinhos, que são as nossas almofofas, é o carro-chefe da empresa, né? De 79,90, ela tá por apenas 55,90. 55,90. Olha só, então essa promo fofuras aqui da Watch pra vocês, mas tem mais desconto também. É isso mesmo. E aqui na vitrine dos 20%, a gente tem capinhas pra iPhone por apenas 27,90. E outras promoções super bacanas, como o álbum da gatinha, a taça dos bons desejos. E as nossas caixas metálicas. Muito legal mesmo, a gente, olha só, além dos 20%, 20%, 30%, 40%, temos também uma sessão com 50%, ou seja, tudo aqui pela metade do preço. É verdade isso mesmo, cara? É isso mesmo, tem que aproveitar, é a última semana de promoção que a gente tá fazendo. Olha que legal, esse kit aqui é o kit cinema, só pra você ter uma ideia, dá uma olhada, de 69,90 por apenas 34,00, é isso? 34,95, um kit super legal pra você assistir cinema em casa, agora que vai começar a esfriar, faz uma pipoquinha e senta no sofá pra aproveitar. Muito legal, olha essa capa de garrafia. É a capa térmica, né, de 60 reais ela tá saindo por apenas 30 reais, você mantém a sua bebida fresquinha ou quentinha. E temos o musicão, que é o nosso radinho pra amplificar aí a música do seu computador, você pode ligar ele com cartão USB ou com cartão SD, né, as nossas cadernetas, cadernotas, carteiras, com apenas 50% de desconto. Olha que legal, gente, tudo com 50% de desconto, é muito legal, 20%, 30%, 40%, 50% de desconto, você vem aqui pra Watch, você encontra a etiqueta, cada cor da etiqueta, como falei pra vocês, você tem um tipo de desconto, então você tem que correr aqui pra Watch, aproveitar essa semana, e você encontra inúmeros, inúmeros presentes, olha gente, é muita coisa, né, tem relógio, tem vários brindes, né? Temos brindes pra todas as idades, pra todos os gostos, né, e você pode aproveitar tudo, tudo que a gente tem aqui, até o dia 16. Olha que legal, gente, tem aqui, vamos dizer que você consegue mostrar um pouco das almofadas, olha só que legal essa do moranguinho, muito legal, olha essa aqui do pinguim, gente, olha que lindo, esse pinguim depois se torna uma almofada muito legal, olha que lindinho, mas é que seu filho não vai gostar de uma almofadinha desse gatinho, então você tá esperando o que? Vem aqui pra Watch, aproveite a promoção, Promo Fofuras, 20, 30, 40 e 50% de desconto, tá esperando o que, meu amigo? Corra pro quiosque da Watch aqui no piso L1 do Cascavela Hotel e Shopping.